Fala galera, vou gravar um vídeo rápido aqui falando sobre essa máquina TSW Full Quest modelo 21 equipada com Shimano XTR e XT, guidão integrado em carbono, freio XT, suspensão CID Select 120mm de curso, cubo dianteiro XTR, disco também XTR, suspensão traseira CID Select com trava no guidão, ambas dianteira e traseira, trava e destrava as duas, canote em carbono, pé de vela XT, câmbio traseiro XTR, cassete XTR feito alumínio e titânio, muito leve, cubo traseiro também XTR e disco XTR, uma bike que está vendida no site da TSW por R$ 38,900 e a nova agora montagem deles por falta de peça está vindo com a suspensão inferior, a RockShox Recon e essa é uma CID e o pneu Vitória Barzo dianteiro e o traseiro Mescal, uma bike sensacional e preço à vista consigo melhorar bastante.